De 1711 a 1776, houve uma transformação na ideia de futuro, na ideia de história, na ideia de ação política, na concepção daquilo que as pessoas são capazes de fazer. E foi a Revolução Francesa que desferiu um golpe definitivo nessa concepção tradicional de política. Não porque de imediato todos fossem a imitá-la, mas sim porque ela provou ser possível pensar de um outro jeito. Tiradentes não foi vítima da crueldade da coroa portuguesa, como discursos fáceis afirmam. Tiradentes foi vítima de uma pedagogia política típica da sociedade da época. Isto é, por ser o sujeito de mais baixa condição social dentre aqueles reconhecidamente culpados nos episódios de Minas Gerais, de 1788 e 1789, Tiradentes foi executado. Os outros, sendo de condição social melhor, não são executados. Eles podem até ser condenados à morte, mas aí vem a rainha e os indulta e retira a condenação. Mas se a rainha vai retirar, por que eles são condenados? Porque com isso é reforçado o caráter benigno do soberano, no caso da rainha, Dona Maria. Porque ela é a única que pode retirar a pena que hoje nós chamaríamos de pena de morte. À época falava-se de morte natural, pena capital. Agindo dessa maneira, ela mostra como ela é condescendente, como ela é benigna, como ela é bondosa. E executando o único de baixa condição social, fica clara a diferença das penalidades, ficam claras as diferenças entre as penalidades a reforçarem, portanto, as próprias diferenças sociais. Essa não é uma sociedade toda dividida em estamentos, em grupos que não se confundem? Claro, se misturam, mas o tempo todo estão buscando se distinguir uns dos outros? E essa arquitetura societária não é vista como legítima? Pois bem, a execução, a atribuição diferenciada de penas reforça essa hierarquia desigual da sociedade. Tudo bem, pessoal? Tiradentes, então, foi um instrumento de um mecanismo comum de reprodução das estruturas sociais da época. Mas, claro, que ali, assim como no episódio da Bahia, as autoridades se mostram bastante temerosas, porque elas interrogam os sujeitos e elas percebem coisas novas no ar. O que está mudando? Não necessariamente o mundo está se transformando em termos de criação de estados republicanos, mas o exemplo está sendo dado. Isso pode ser seguido. E mesmo que isso não seja bem sucedido, a concepção de mundo das pessoas da época está em transformação. Eis, então, o advento de uma concepção revolucionária moderna da política. Isso conduzirá à independência do Brasil? É uma outra discussão. De maneira direta, não. Em muitos aspectos, a independência do Brasil é uma negação do radicalismo desses movimentos ocorridos no final do século XVIII, e não uma continuação dos mesmos. Mas depois eu vou discorrer sobre isso. Quero mostrar umas imagens aqui para encerrar a minha exposição, pessoal. Olha aqui. Jean-Baptiste Verritte, a separação de Luís XVI e sua família. Vocês estão vendo aí? Luís XVI, o rei da França, está preso junto com sua família e que está sendo separado da mesma para ser executado. Isso aí é uma imagem contra-revolucionária feita na França da época da Revolução Francesa. Luís XVI e sua família foram executados em 1793. E essa imagem, então, tem um forte apelo emotivo e é bastante maniqueísta. Reparem na carinha do Luís XVI. Mariazinha, Maria Antonieta, não me deixe. Não. Olha lá os filhos chorando, a tragédia. Estão levando o papai embora, será executado. Olha a cara do Sainte-Culotte que está conduzindo Luís XVI para o cadafalso. Para a guilhotina. Olha lá no fundo a cara dos outros. Olha os jacobinos, o Sainte-Culotte, os revolucionários franceses vistos como demônios. Essa é uma imagem contra-revolucionária que mostra, então, o temor em relação à Revolução Francesa. Isso circula à época. Nós temos uma outra aqui. Charles Nicolas Cochon. Luís XVI chorado pela França. Olha a França aqui. Está chorando Luís XVI. Está lá o Luís XVI. Aqui ele está sendo chorado pela França. É recebido na eternidade. Então o sujeito foi assassinado pelos revolucionários. Olha a morte que deixou aqui. Cadê a morte? Ali, olha. A morte que deixou, então, Luís XVI, aonde? Nos braços da eternidade. O sujeito é um santo. Os malvados são os revolucionários. Propaganda contra-revolucionária do final do século XVIII. Ah, e essa aqui, olha lá. Davi, pintor de Napoleão. O governo inglês. L'anglais n'est libre. O inglês nascido livre. Então vocês vejam que a Inglaterra é essa criatura, esse diabão aí, que tem aí o seu soberano na região glútea, representada na região glútea do diabo, exalando uma série de impropérios, de modo a confundir, então, esses impropérios com o que normalmente as pessoas soltam pela região glútea, que são esses gases fétidos. Então tem umas palavras aí, enfim, civilização, comércio, desenvolvimento, progresso, desenvolvimento, não. E outras palavras aí, que na verdade estão oprimindo os pobres, os ingleses aqui, que são vítimas, então, desse governo inglês. propaganda francesa revolucionária. Porque, afinal de contas, a Inglaterra é contra a revolucionária. Ela é contra os revolucionários franceses. Isso aqui, então, é o contra-ataque, um dos muitos contra-ataques revolucionários franceses a uma propaganda desse tipo aqui. Isso aqui é contra-revolucionário. Isso aqui é revolucionário. Não é necessário que a revolução francesa esteja transformando, com o seu exemplo, o mundo em termos de criação de modelos semelhantes ou de reprodução do modelo revolucionário francês. Mas sim está introduzindo um conjunto de elementos, de temas que passam a ser discutidos, que passam a ser ponderados, que passam a ser considerados por todos aqueles que se interessam por política. São conteúdos novos que estão sendo introduzidos aí. Então, o sujeito pode ser totalmente contra a execução de um rei. Ele pode ser a favor da execução de um rei. Mas ele podia nem ter pensado jamais na possibilidade de que um rei fosse executado pelos seus próprios súditos. Ao ver essa imagem, ele se dá conta dessa possibilidade. independentemente da posição que ele vai tomar. Se é que ele vai, obviamente, tomar alguma posição em relação a isso. Mas isso aqui introduz, então, publiciza uma possibilidade histórica absolutamente incomum a execução de um rei pelos seus próprios súditos. Tudo bem, pessoal? Sim? São as tais das mudanças nas formas de pensamento, de mentalidade, de ideias políticas em curso nesse mundo ocidental do século XVIII. E eu separei aqui o Tiradentes Esquartejado, que é obra do Pedro Américo. Vocês conhecem, enfim, o Pedro Américo de outros carnavais, mais especificamente lá do Grito do Ipiranga, aquela célebre imagem do suposto 7 de setembro. A gente vai comentá-la mais para frente na aula sobre a independência. Aqui nós temos, então, o processo de heroicização de Tiradentes. Esse quadro é do final do século XIX, que é quando as pessoas passam a dar alguma bola para o Tiradentes. Tiradentes é um herói republicano, isto é, do regime republicano que está se instaurando no Brasil em 1889. Não por um acaso, o primeiro feriado de Tiradentes, que dura até hoje, né? É 21 de abril, vocês sabem que vocês não, enfim, não têm aula, não precisa trabalhar e tal, porque é feriado nacional. Dia de Tiradentes, dia da execução de Tiradentes, foi executado em 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro, numa praça que hoje se chama Praça Tiradentes, obviamente. O primeiro feriado de 21 de abril foi comemorado em 1890. Uma criação, então, do regime republicano, em busca de apoio, em busca de uma auto-legitimação. Por que Tiradentes é um herói nesse momento? Ele cai bem a esse papel. Afinal de contas, os inconfidentes de Minas falavam em república. Mesmo que eles não soubessem exatamente o que era uma república, não tivessem uma ideia muito consensual ou muito consistente do que poderia ser uma república, mas tinha ali um eco do governo republicano dos Estados Unidos. Pronto. Falavam em república. Esse já é um ponto muito positivo. Segundo ponto positivo, o sujeito foi morto. O que eu chamei de pedagogia política converte-se em crueldade. Torna-se um mártir. O fato de ter sido executado cai bem a imagem de um herói. E, finalmente, essa semelhança com Jesus Cristo, que, aliás, eu não sei bem de onde vem, já que, enfim, pouca gente viu Jesus Cristo e as pessoas que viram tiradentes não tinham visto Jesus Cristo. De modo que são duas construções de imagem, uma se vale da outra, mas a outra não se vale da uma, obviamente. porque a imagem de Cristo não se preocupou com a imagem de tiradentes, mas sim o inverso. A imagem de tiradentes valeu-se de uma imagem que, já no final do século XIX, era uma imagem recorrente de Jesus Cristo, que é esse sujeito aí de barba, cabelos longos e tal. Então, olha aí, o tiradentes esquartejado, um mártir republicano, um mártir cristão, obviamente, e vocês vejam que a disposição das partes do corpo e desse crucifixo que é uma escolha artística do Pedro Américo, por que a cabeça está nessa posição em relação ao tronco e a perna em relação aos demais? É porque com isso desenha-se o esboço de um mapa do Brasil. Vocês estão vendo aí? Olha aí, olha aqui, aqui está o Rio Grande do Sul, São Paulo está mais ou menos aqui no joelho do tiradentes, aqui o nordeste, no final da perna, lá o extremo norte e depois aqui, a outra perna, formando aí esse extremo oeste, a Amazônia, é um desenho do mapa do Brasil. É a imagem, portanto, de... é, portanto, um símbolo da nacionalidade brasileira num viés republicano. Insisto, até 1889, Tiradentes não era herói de coisa alguma. se nós visitarmos a historiografia oitocentista brasileira, ninguém valoriza Tiradentes. Os grandes historiadores da época, inclusive, desprezam Tiradentes, falam mal dos inconfidentes mineiros, ninguém dá muita bola para isso. Uma outra exceção, mas não é uma imagem consensual, está longe de ser uma imagem adequada a um herói nacional. Quem precisava de um herói agora era um governo com problemas sérios na sua base de apoio, com problemas sérios na sua legitimidade. O que se faz, então? Volta-se para a história, cria-se um herói. Para isso servem os heróis. Aqui, então, temos um documento do século XIX e não um documento do século XVIII. Olhando essa imagem, pouco ou nada entendemos desse século XVIII. Pouco ou nada entendemos de um tipo de ação política que foi inovadora por outros motivos que não estão colocados aqui. E que foi inovadora num sentido coletivo e não num sentido individual. Uma ação política, uma ação coletiva que não conduziu à formação disso daí. mas integrou um conjunto de mudanças que possibilitariam uma perspectiva histórica inovadora. A de criação de um mundo sem a metrópole. A independência do Brasil, então, ela tem mais a ver com uma possibilidade de concepção de um futuro como um futuro inovador do que propriamente com a adoção ou com o prosseguimento de fórmulas políticas gestadas no século XVIII. O mesmo vale para a Revolução Francesa conforme o exemplo que eu dei para vocês de Napoleão. Tudo bem, pessoal? Bom, o que eu tinha para dizer era isso. E vocês? E aí, pessoal? O que eu gostaria de falar? A chamada em Confidência baiana ocorreu em 1798. Ela foi mais radical que a mineira nas suas palavras, nas suas linguagens, foi mais abrangente em termos de participação social e foi mais ostensiva na sua presença na cena pública. Não chegou às vias de fato, isto é, não chegou a criar um governo republicano mas chegou a proclamar em praça pública o intento de criar uma república. Coisa que não chegou a ocorrer em Minas Gerais porque a conspiração foi descoberta antes que ela viesse a público. Então, há um elemento de progressão considerando-se esses elementos de um movimento para o outro. Essa maior radicalidade do movimento baiano em relação ao movimento das minas explica, em parte, a escolha de Tiradentes como herói? Claro, porque afinal de contas esse Tiradentes, além de ele ser parecido com Jesus Cristo, além de ele ter sido punido, ter sido executado, além de ele falar em república, mas os Inconfidentes baianos também falavam em república, alguns foram também executados em praça pública, se eles eram parecidos com Jesus Cristo não dá para saber, obviamente, mas aqui os Inconfidentes eram brancos, Tiradentes é branco, e se a Inconfidência baiana vira, na versão mitológica dos republicanos, a preparação da independência do Brasil, a ordem republicana do final do século XIX vai ter que assumir princípios de igualdade racial, coisa que, de modo algum, ela quis fazer. Está certo? Está claro isso, pessoal? A Inconfidência baiana é mais detestada ainda do que a Inconfidência moimeira ao longo do século XIX. Tem preto e tem pobre demais lá. Essa é a questão. Enfim, são elementos mais facilmente conversíveis em elementos interessantes aqui. E uma vez criado uma figura mitológica, as condições de reprodução serão decisivas para a confirmação do mito. Então, hoje em dia, nós comemoramos, comemoramos, como se no Brasil alguém comemorasse feriado cívico. Mas as pessoas, elas têm alguma ideia de quem foi Tiradentes, ao passo que não sabem dizer o nome de um inconfidente baiano. Diga. Nossas contestações, pode-se dizer que elas ajudaram a criar a ideia de Brasil, que você falou na última aula. Olha lá, como você chama? Luca. O Luca pergunta, esses movimentos de descontentamento político, chamados de inconfidências, ajudam a criar uma ideia de Brasil no século XVIII? sim e não. Ajudam a criar um horizonte de possibilidades de futuro sem a metrópole. Isso, de certo modo, auxilia na construção de uma imagem de Brasil. Sim? A possibilidade de que a metrópole deixe de existir e o mundo siga adiante. Isso, em tese, na verdade, ajudaria na construção de uma ideia de Brasil. No entanto, esses contestadores, esses revolucionários, eles não têm motivos para ter uma ideia de Brasil. Assim, os de Minas Gerais falam da separação de Minas. Assim, os da Bahia falam da República Bahiense, porque eles também não estavam nem aí para o Rio Grande de São Pedro, não estavam nem aí para o Maranhão, generalizando. Ou seja, um mundo sem metrópole não significa a criação do Brasil. Interessante essa pergunta. Que fique bem claro, pessoal, tirar a metrópole dessa relação não significa deixar apenas o Brasil, porque o Brasil como tal não existe. Significa criar algo sem a metrópole. Mais para frente, esse algo sem a metrópole pode ser aí sim um Brasil. Nesse momento, ninguém está pensando nisso. Os que mais claramente formulam uma ideia de Brasil, Lucas, você deve se lembrar da aula passada, são justamente estadistas portugueses, metropolitanos portugueses, aos quais interessam unificar uma visão das colônias. Para quê? Para que as colônias contribuam em bloco como colônias para a grandeza do Império Português. Ou seja, os menos revolucionários imagináveis são aqueles que, de modo mais claro, pensam uma ideia de unidade do Brasil. e aqueles que mais radicalmente agem na política não conseguem, não têm nenhum motivo para pensar a unidade do Brasil. Eles estão pensando nos alcances naturais, triviais da sua existência. No máximo, uma capitania. Eventualmente, mais de uma capitania. Mas isso também vai crescendo. Por enquanto, uma capitania. A CIDADE NO BRASIL